Aqui só cola doido, aqui é o bandeirante do que cês querem ver SANGUE! Aqui só cola louca, carburando do sangue, o que cês querem ver? SANGUE! Te matei, te bati, já foi logo pronto, você voltou, acho que está com síndrome de miscocomo Sério, caralho, cuzão, não vai ter matoma, porque o esparagrapo é o que você usa e toma Eu já te bati, colecionei, hoje eu faço de novo, vou te matar e provar que o França vai chegar no topo Tá louco? Por isso que aqui cê é um papaca, é muito mais além do que chegar e falar de tapa Cê não semeia, cê não fecunda, como que o França vai chegar no topo se toda batalha fala de bunda? Entendeu o cu? Ih, até tá bem, é porque ele é cuzão e disso eu já sei Mano, eu não falo disso, garoto, eu falo de ideologia pra mim chegar no topo Mas se ele fala de pedra xia no veneno, cê quer que eu faça o quebra as costas e saio correndo? Não, acho que cê tem que parar de gritar, ou um guarda-chuva alguém tem que me emprestar Quero falar de cuzão, pode crer, o que você baba e o que cê chora depois do rolê Cê quer um guarda-chuva tá da hora, legal, mongol, eu vou te bater, faça chuva ou faça sol Da hora, aqui não importa, pode pá, as gotas vão descer e suas lágrimas chorar E é por isso que cê vai apanhar na segunda, dia e noite, pode batalhar como sempre, perde como nunca Entendeu o cuzão aqui e nada muda Sério, caralho, o cuzão que deu chão e muda Vou te bater todo dia, hoje e amanhã Cê quer ver ele tomando um pau, é só seguir eu no Instagram Da hora, sabe que é agora, não é orkut Cê lembra do pau que cê tomou no guti-gut? Oh! Barulho pro... A batalha é do rap, então fala, bandeirante, o que vocês querem ver? Sangue! Em plena segunda-feira, o céu tá preto a pente Apontei na sua cara, eu falo certo de longe Onde cê não ganha nem de enfeite Cê colou, eu pago de pá, mas tomou um cacete Enfeite, acho que você tá aí de brincadeira Enfeite vai ser o troféu na minha prateleira Entendeu qual que é a fita? Aqui você mostrou O seu erro foi tirar um menor que é sonhador Enfeite, esse é o seu diálogo, pivete Na minha frente só é muito mais do que internet Cê sabe que quando eu falo isso não procede Depois de eu ganhar eles vão tacar controle Chama o senhor Miyagi pra ajudar o jovem sano Cê me sinta internet, seu verso foi do Instagram Ei, não sabe tudo ou não? Eu sou do calo, eu sou relíquia e se não passa de jão Verdade, foi no Instagram Me considero um gênero Nossa diferença foi você Ah, caralho Ah, se foda Faz assim, ó Ah, ah, ah Tipo assim, ó Tipo assim, ó Grava é normal, truta Nós tá no palco em pleno nervosismo Não perca mais, por isso eu faço isso com certeza Grava é normal Mas aqui você não vai se impune MC de guti guti pra sua mãe pede a guti Ei, cê entendeu o seu feio? Não dá risada, cuzão, que o palhaço fica feio Sabe como que funciona? Perde a linha Mas se acabar esse E a guti sua puta fica putinha Da hora Nossa, não encanta Até é mais feio que bater na mãe por causa da janta Tá falando com o selho? Sério, eu tenho limite Eu sou o CJ A garagama tem essa bitch Hoje eu tô embaçado E se quiser vir pro terceiro Cê vai moscar o roubado Querem ver? Sangue Se é batalha do rap Onde rola o bang bang O que vocês querem ver? Sangue No fundo do seu olho São trouxa É o mais uma alma Que se foi com o tempo Realmente Mas talvez eu busque elas com rap Mas você não consegue fazer isso Nem com essas caneta quente Jamais Eu não sou quente Eu sou frio igual alasca E com medo Eu nem vou sair da minha casa O França me olhou Tudo bem essa vez Acho que eu vou ficar medrotado com burguês Cê veio da lata Alactar Tipo eu não sou aladim Mas pra você alakibá Nem entende Então pode pá Eu sei que você me admira Se eu solto a voz Ou você quer babá Mas como assim? Acho que rima pra você falta Ali tá lá o bar Pra poder afogar as mágoas Ei Entendeu o cruzão? Isso é rima de improvisação Não cai na sua constação Se não é pra fizer um show Noelota Cê sabe que eu jogo Maldade no olhar Mas pra ti É flor de lótus Até porque tá na minha frente É pouco Mas você é o meu freguês Então pra mim Desce outro copo Ei Traz outro copo Traz outra folha Pra mim rimar Ser outrozão Quando eu vou rimar Pra improvisar É desse jeito Que você não tem a benção Memo chapado E serve as rimas Que tão são Eu tenho benção sim Porém hoje é segunda-feira Minha avó iluminou Minha velha rezadeira Entende? Por isso que eu sinto no gueto É Represento ela Eu trago raiva no bem Problema é seu Problema é dos seus Que hoje ela reza Pra você encontrar O colo de Deus floor Eu tenho que ver Eu acho que eu nove Se anúncia Mas crossa Eu talking Da面 Euージ advantages Eu te amo Eu sou eu Eu tô Eu te amo Eu tô